Amigos e amigos de Seropédio, meu nome é Ornelas, sou candidato a vereador, meu número é 10-0-10. Temos cinco candidatos a prefeitos no município de Seropédio. Eu escolhi apoiar o Anabal Arroda de Souza. Se você for olhar hoje, eu não tenho nenhuma merendinha no governo, nunca trabalhei no governo, nenhum parente meu está vinculado ao governo. Eu escolhi apoiar o Anabal porque gosto do governo dele, sei que o governo dele está no caminho certo. E tudo que é bom tem que continuar. Por isso eu estou do lado dele, do início ao fim. Você vai ver que muitos candidatos, inclusive que apoiam outros candidatos de outras chapas, de outras coligações, você entra no Face do candidato que fala que está com a pessoa. E você entra lá e joga o nome da pessoa e a pessoa não tem uma foto postada com o candidato. Se eu sou o Anabal, se você clicar no meu Facebook, você vai ver que eu tenho várias fotos postadas com o Anabal, várias mensagens levando o nome dele. Se você quer ser vereador, se você quer mostrar honestidade, independente de você estar com o Anabal ou com os outros quatro candidatos, quando o eleitor entrar no seu Face, você tem que estar vestindo a camisa daquele candidato. Não adianta você falar que está com o candidato e não veste a camisa do candidato. Se você está mostrando a imagem de desonestidade, como é que você quer ser vereador se você não está levando o nome do seu candidato, você está sendo desonesto nesse sentido. Você tem que mostrar que você é o correto. Por isso, desde o início eu apoio Anabal Barroda de Souza, fazendo excelente governo, sei que ele tem que continuar, por isso eu, meu grupo, está com ele. Se você quiser vir, vem junto com a gente. No dia 15 de novembro, geral, junto, vamos votar 10-0-10 na cabeça para Ornelas Vereador e para Prefeito Douza, Anabal Barroda de Souza. Eu, você, nós, juntos, nossa família, nossos amigos, conseguiremos manter esse trabalho. Juntos somos mais fortes. Geral, juntos, conseguiremos chegar à vitória. Amém? Amém.